Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos de volta a Distant World 2 aqui no canal do Wacky, mas pra vocês verem comigo E galera, eu gostaria de anunciar que esse aqui é o último episódio da nossa campanha, tá bom? Pelo menos o último episódio aqui no YouTube, eu vou encerrar a série aqui no YouTube Basicamente vocês já sabem o porquê, infelizmente o acompanhamento tá muito baixo, apesar de eu adorar esse jogo E de eu querer que a série continuasse aqui no canal, acho que não vai rolar Vamos deixar as jogatinas lá pro Plata Farma Roxa, se você não me segue lá no Twitch, o link tá aqui na descrição, me segue lá Faço lives todas as semanas e eu pretendo continuar essa série lá, tá? Então essa série e a série de Mountain Blade estão oficialmente movidas para a Plata Farma Roxa Onde a gente vai continuar essas séries, continuar jogando lá e tudo mais, tá bom? Eu já dei várias explicações porquê que séries com acompanhamento baixo tem que, infelizmente, ser cortadas do canal Não vou entrar nesses detalhes aqui, mas é isso aí, tá bom? Galera, vamos lá então, vamos pro último episódio aqui Primeira coisa, nós estamos sofrendo ataques aqui, né? Onde tá sendo esse ataque? Tá sendo aqui nesse lugar Aparentemente tem esse bicho aqui, o Gravitelex Whatever, né? E aqui tem um Gravitelex Black Hole Gravitelex Black Hole, perfeito Ok, o que que daria pra fazer, galera? O garoto tá meio alto, pra falar a verdade Bem alto, eu não gostei não Mas enfim, o que que daria pra fazer, galera? Daria justamente pra pegar essa... Essas naves aqui, ó Vamos pegar essas, talvez? Essas aqui são em retrofit? Ah, talvez pegar essas... Aqui eu vou perder um pouco de naves, né? Pra saber, vamos despausar Esperar um pouquinho aqui Esperar essas naves terminarem o retrofit e daí a gente faz alguma coisa Tá querendo que eu construo uma mina aqui, por enquanto não Decline, aqui desmise também A gente não tá conseguindo Explorar essa região aqui justamente por causa desse Desse problema aqui, né? Ah, esses caras estão fazendo um retrofit Deixa eles terminarem o retrofit E assim que eles fizerem aqui, completar Na verdade a gente já deveria completar Continuar Opa, eles já estão vindo aqui? Automático? Quem tá vindo aqui? Pera, quem é você? Space Dock What? Tá indo lá fazer o quê? I don't know Tudo bem Ah, salvo engano, galera Nós já temos uma missão de colonizar um lugar aqui Deixa eu até olhar Se a gente já fez isso mesmo É, de fato, eu já tenho a missão aqui pra colonizar esse lugar Ah, e eu ainda não tenho Deixa eu até olhar também Salvo engano também Eu ainda não tenho nada construindo uma... Uma nave colonial, certo? Uma nave colonizadora Resport, Resort Base Lineway Cardale Tá bom, isso aqui tá ok, eu acho Deveria ter... Ah, whatever Pode ser assim, não tem problema Tá, isso aqui tá ok Mas de fato nós não estamos construindo Nossa... Nossa nave colonial Porque a gente não tem dinheiro ainda, né? Basicamente isso Então... Já que vai demorar um pouquinho mesmo Vamos pegar isso aqui Vamos mandar esses caras pra cá Move to Vamos acompanhar essa frota aqui Por favor não... Uou Mal posso ver seus movimentos Ahn... Opa Onde é isso? Quero ver esse lugar Eu quero ver esse lugar aqui Que eles estão dando como coisa pra mineração Aqui tem uma mining... Não, não quero mining stations Quero um lugar pra se minerar Ahn... Que sistema é esse? Sistema lá na ponta, ok? Gosto da ideia Gosto de pegar a Terralion Dawn Acho que não é um recurso que a gente tem Vamos construir lá Alguma coisa assim, tá? Vale a pena Além disso Eu quero continuar Dando uma olhada Nessa frota aqui Quero ver como é que vai correr Essa batalha aqui, ó A frota tá indo aqui, tá vendo? Ahn... Aqui tem Tyderius Sinceramente eu não vou Mover... Eu não vou construir uma estação inteira Pra Tyderius Esses caras estão como manual Gostaria de colocar vocês Na real Como Automatizado Defend Vamos colocar como defesa Isso também Bom, por enquanto Vai no manual lá mesmo Ahn... Ok? Forse fleets to investigate Reported threats Eu não sei onde é esse lugar Na real É aqui? É aqui, será? Bom Tem boi aí Vamos ver Ahn... Aparentemente é aqui mesmo Primeira frota Não, ela tá vindo aqui A primeira frota Ok, gotcha Tá bom Ahn... Que que foi? Nosso agente Não foi detectado Depois de Terminar a missão dele Tranquilo Era o que a gente queria, né? Esse cara aqui Tá me dando a ideia De construir alguma coisa aqui Pra... Enfim, pode ser Tanto faz Construir lá Ahn... E nós descobrimos aqui Em Lucas Nós descobrimos Um... Um item novo, né? Que nós já Inclusive mandamos Ahn... Que senha... Que venha Construir uma estação de mineração Então Por enquanto Tá tudo Tranquilo Tudo que Nós esperamos aqui, né? Ok Ahn... Eu queria ver algum... Ah, o agente O agente O agente O agente Vamos vir aqui Espiões Você que tá sem missão Por favor Vá nos Akdarians Eu quero Research Information Ver se eu consigo Roubar de outro cara Aqui Geralmente Os Raiders, né? Os... Os piratas São um pouco mais complicados Ahn... Eu quero roubar... Rouba aí... Gun Wipering Talvez Exploration Scanners Exploration Scanners Me parece uma boa Ok Bem que eu acho Que a gente já roubou Exploration Scanners Vai, whatever Uh... Whatever Ahn... Não Aqui eu não quero nada O furotinho Tá chegando lá Eu quero ver essa batalha de perto Que peranquinha Cara, não Já tem muito desse recurso Ok O que que tá rolando aqui? Ah, entendi Essa nave aqui Ela tá desabilitada Por isso que o Space Port Tá indo lá Tá meio que Indo pra resgatar ela Gotcha 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 Interessante Tá bom Espera Naves chegando No lugar O furotinho Tá aqui Meu Deus O som tá insuportável Tá, entendi O som tá insuportável E é isso, né? Volume de efeito Não fez diferença não Pra mim continuar a mesma coisa Hello there E aí E aí frota Ok Tô sofrendo ali 406 de ataque Esses caras tem, né? Ataque bem decente Ahn... Ataque aqui Destrói isso aqui Pra sofrer ataque Esses caras Ok Ahn... Minha frota Não tá das melhores Meu jogo Deu uma travadinha Deixa eu pausar Ahn... Frota Second Fleet Tá bom, não? Botão direito aqui Ataca Só ataca isso aqui também Não quero ficar sofrendo com essas anomalias aqui não Tranquilo, né? Ahn... O correto aqui agora, galera Então a gente se retirar um pouquinho Vou colocar aqui Prepare an attack Prepara aí primeiro, né? Pega aí o que tem que pegar Então, ótimo Você coletou essas coisas? I don't know Ok Em teoria A frota se preparou pra atacar naquilo ali Tô sofrendo um pouco de ataque de longe aqui Tomara que ela não perca nenhuma arma Mas também não tem problema não São fragatas apenas Perfeito Ahn... Então a frota Deu conta Da situação ali com sucesso Vamos preparar pra isso aqui agora Vamos ver se eles vão fazer jump Espero que não façam jump Espera Todos vocês, por favor, clicar aqui Prepare an attack Pronto Prepare an attack Acaba sendo um pouquinho mais eficiente Senão também eu não vou conseguir resgatar Essa... Isso aqui Essa dopp Oh Holy crap Não faça isso Cadê vocês? Ataque ali Sofrendo aqui à toa, né? Espera Aqui também eu tô tendo problema Nessa... Essa frota aqui Ok Então, a 1ª fleet Tá... Tendo que lidar com isso aqui Prepare an attack Pronto Espera que não é tão forte assim Acho que a gente consegue derrubar ele com a certa velocidade Perfeito Ok Ahn... Deixa eu colocar aqui de novo Defend Ok Defend aí que é melhor Agora a gente tem você chegando aqui Tem você chegando aqui São fuel tanks Ahn... Deixa eu ver isso aqui Home É a zoeira aqui ainda, né? Nossa, será que ele destruiu o meu space lock? Se for, eu vou achar bem ruim Opa Pode atribuir a missão aí Que nós queremos pegar pela liceia Por que que você tá sozinha Na frente? Aí tá zoando, né? Aí tá zoando Aí tá zoando Aí pediu Correu Não deu conta Mas... Mas correu Ok Eles estão se preparando pra fazer aquilo ali Whatever, né? Nossa, a gente... Não foi descoberto Perfeito O que aconteceu? Nossa Atribui essa missão aí Vinha felizmente... Não, aqui a gente já deu um jeito Perfeito Decline Decline, perfeito Ok Ah, vamos ver aquilo ali Que a gente acabou de pegar pra minerar, galera O que que foi? Exodorion Acho que a gente realmente não tinha exodorion E já canta ivory Já canta ivory A gente já tinha um pouquinho Não tem problema nenhum A gente aumentar aqui, né? Nós estamos finalmente trabalhando aqui no Planetary E whatever Ah, Recreation System tá quase lá Eu poderia pagar os custos aqui Pra gente completar o restante, né? Deixe o Recreation System nível 2 E acontecer Ah, e os devidos vertical fits Também aconteceram, né? Não Cara O efeito aqui Ficar baixo Ficou terrível, né? Tá Não era efeito, então Tem que descobrir o que era Em 20% Ok Thank you Thank you Perfeito Então agora nós estamos pesquisando duas coisas de uma vez, né? Que era uma coisa que eu já tinha programado aqui pra se fazer Nós estamos com o potencial máximo de pesquisa O que é Deveras interessante Seria maravilhoso Conseguir construir Mais centros de pesquisa em outros lugares Mas aparentemente não é possível Por enquanto E é isso, né? E é isso Vamos continuar fazendo o que a gente tem que fazer aqui Nosso Nossa primeira frota Cadê ela? Force Fleet Aliás, perdão Segunda frota que tá aqui Uh Tá bem fraca, né? Tá bem fraca Deixa eu fazer Fuel Unrepair Vai Fuel Unrepair Porque senão vocês não vão sair do lugar O que ele tá fazendo? Completou a construção Da Tá Tem uma nave abandonada Vamos fazer isso sim Missão completa Mas meu agente foi exposto Que não é decente Uh Contra Mastery Research Pesquisado com sucesso Uh Itens não detectados Itens não Aliás Desconhecidos detectados aqui nesse lugar, né? No Recording, ok? Tomara que a gente detecte mais itens ali Vai ser uma maravilha Perfeito Então esse cara agora é meu deia Porque eu tava espionando ele, né? O cara não gostou da ideia Antonei Vou continuar espionando Mactarian Uh Researched Formation Tá Já foi Uh Você também tá com o Researched Formation, né? Perfeito Legal Então esses caras aqui estão fazendo Repair Repair, pelo menos Pelo menos é pra estar Deixa eu ver se eles estão viajando Para o lugar correto De fato estão Estão vindo aqui justamente pro Space Port Desse sistema aqui, né? Beleza Isso Cara, não Não quero isso Vocês em teoria são De De defesa, né? Acho que eu já perdi minha nave ali Infelizmente Agora que eu não tenho perdido o Space Port Mas Whatever Uh A gente tá quase com a grana Pra começar a colonizar o lugar, né? Que eu acho que a gente ainda não começou a colonizar Olha só Ainda não começou, tá? Falta uma graninha aí Uh Integration System Beleza 47 mil Deveria agora Isso Pronto A gente vai colonizar lá Uh 900 graninhas pra esse cara? Pode ser Quanto faz Uh Ok Não trave, por favor Não trave o jogo Não Ok, galera O jogo tinha travado Mas Ah Pelo menos a gente não perdeu muita coisa Dá decline isso aqui Isso que eu não quero Deixa eu só ver se as frotas Se a frota aqui Tá fazendo o que deveria fazer mesmo Tô fazendo retrofit Repair É Repair tá correto Decline Não quero isso Esperar aqui mais um pouquinho Deixar as coisas acontecerem, né? Tomara que meu Minha Minha nave colonial Seja construída em breve Nós estamos quase terminando O Planetary Governance Aqui, né? Vai ser maravilhoso o TN Ah A gente já tá pesquisando Recreation System Depois Enhancement Commerce, né? Que também vai ajudar a gente bastante Ah Tem muita coisa que a gente quer Storage System Transport System Tudo isso aqui Nos ajudaria Só que uma coisa que tá faltando Que tá faltando, galera É justamente os sensores aqui Tá vendo? Então a gente tem uns sensores básicos Eu vou com Melhoria de sensores E vou com Sensor de exploração E Sensor Sensor planetário também, tá? Ah Acho que são coisas que a gente pode colocar aqui na Kiwi Perfeito As coisas acontecerem aí Na cidade 4 Não tava Não tava Por algum motivo Você dá decline A gente não quer pegar isso Ah Deixa eu ver se aquele negócio Que tinha aparecido pra gente minerar Apareceu de novo Ainda não, né? Certo? Não tinha mais um recurso aqui Que a gente queria pegar? Se eu não me engano tinha Cara que é muito aço, né? Bastante aço aqui Dá vontade de pegar Ah Recreation system feito Perfeito Planetary também Tá pronto, né? A gente pesquisou E o gift pra esse cara De 800 créditos Oferece aí É nóis Então Esse cara aqui agora Aceitou o nosso gift Vamos dar dismiss Ah E beleza, né? Tranquilo Ah Agora, galera Olha só Eu quero dar uma olhada Aqui é uma cardia Se nós formos Construir Cadê? Facilities Planetary Quanto que isso custa? Tá 500 créditos 10 mil Ah 10 mil é Tranquilo 10 mil a gente pega rapidinho Né? Tô fazendo 7 mil por turno Uau Definitivamente quero isso Vai diminuir corrupção Coisas desse tipo É o nosso planeta principal A gente vai ganhar Bastante dinheiro, né? Só de ter isso aqui Eu gosto I like it Vamos lá, guys Poxa, cadê o dinheiro? Só porque eu falei Que 10 mil era fácil Os créditos não estão entrando E aí? Cara, a gente tá com mais 8 mil, né? São créditos Consideráveis Os prismiambian Estão querendo Entrar no nosso Pro nosso time Cara, why? Eu não posso Eu não tenho grana Pra construir isso aqui? Eu tenho sim, pô Tá zoando Pronto 4 eu tenho Esperar Só subir um pouquinho Descobri Froy Fret em algum lugar Deve ser algum recurso de luxo Coloreship construída com sucesso Isso aqui eu não quero pegar Esses caras querem entrar na minha Na minha Rede social Aqui, né? A gente tá negativo Não é Decente Descobrimos Earth Band Weapons Yes! Boa! Acho que a gente já tinha Não tenho certeza De qualquer jeito Boa! Descobrimos alguma coisa Você que tá sem missão Vamos continuar Atacando os Aquidários Não tem porque a gente mudar Eu quero Novamente Research Acordo de ponto de defesa Meio que gosto Tá bom Pode ser Vai lá Legal Eu gostaria de não ficar negativo Por favor Negativo é ruim Thank you Não Tá ruim Oh God Por favor negativo não Thank you Ah! Para Para Ju Tá zoando Sai do negativo Adeus Tá bom Deixa aí a gente sofrendo Com isso Ah Esse Space Port Ainda tá sendo construído Ok Deixa eu terminar Deixa eu ver aqui Minha frota Essa frota aqui Tá muito bem obrigado Eu posso Justamente fazer Retrofit nela Vamos fazer o Retrofit aí E nós podemos Inclusive também Aumentar O tamanho dela Deixa eu colocar ela Como defesa Aqui por favor Ok Ah O que que foi? Research Complete Ok Ah Beleza Nosso Cara Conseguiu Roubar lá A tecnologia Que nós queríamos Isso é maravilhoso E Incrivelmente Foi uma tecnologia Que aumenta A relação Com esses caras Ah Muito bom Research Information Accurate Point Defense Não Eu quero Basic Trups Transport Eventualmente Vai ser necessário Não sei se é a melhor Pode se pegar agora Iron Weapons Também não seria ruim Energy Torpedo Weapons Também não seria ruim Explore Scanners Se não me engano A gente já está Dando uma olhada Starfighters Vai Starfighters Me parece uma coisa Decente Não que a gente Vá usar agora Mas me parece legal Ter Starfighters O que foi Tá bom Investiga Deixa eu ver Onde ela está Por favor O jogo não trave Temos essa Nave abandonada Aqui nessa região Maravilhoso Se a gente conseguir Pegar ela Vai ser Muito bom Deixa eu dar uma olhada Aqui Nas colônias Que nós podemos Pegar Tem o Igor Aqui O Igor Tem alguma coisa lá Não detectamos Nenhum recurso E aí Exploramos tudo É um planeta Colonizável Não é Maravilha Mas tá ok Esse lugar aqui Deveria estar sendo Colonizado Inclusive Por que que não está Pera Isso aqui é intrigante Por que que não está Queríamos pegar Decairion Alien Com certeza Perfeito Dismiss Tinha um outro Recurso também Que a gente queria pegar Deixa eu olhar aqui Qual recurso era Você já está sendo Construindo Aqui Eu não tenho grana Ah tá Além do meu Do máximo nível De construção Que eu tenho Do meu limite De construção Oh no Faz aí Eu vou querer pegar Isso Aqui não Perfeito Pera aí galera Por que raio de motivos Eu não estou colonizando Aqui Cadê minha nave De colonização Oh no chip Oh fuck Seque Você não está Automática Tá bom Isso explica A gente já deveria Ter colonizado Esse lugar Há muito mais tempo Por algum motivo A nave Não saiu Automática Ah Jogo me trolando Eu falo que eu não gosto De automatizar as coisas Agora eu estava Contando com Automatização E para variar Deu ruim Muito bom né Ok Legal Deixa eu pegar Essa frota aqui Frota First fleet Não Aliás Perdão Second fleet Eu quero Top fleet With chips Chips Tô dentro de três mil Acho que isso não é o suficiente A gente Não foi detectado Ok Mas eu acho que ele não conseguiu Também pegar o que ele tinha que pegar Então vamos de novo Still research Sign mission Só vai Aqui nas frotas Second fleet Para ter um pouco mais de grana Porque aparentemente dinheiro né Tá sendo Um enorme problema aqui Para a gente Não tá conseguindo ter dinheiro o suficiente Hello there Seis mil Acho que dá Duas naves Mais ou menos Acho que cada nave É três e quinhentos Salvo engano Pode olhar aqui no Arm templates Eu acho What Aliás Perdão Fleet templates Eu tenho Para gatas Fleet O custo dela é de Quarenta e três mil Quinhentos e vinte Ou seja Para eu construir metade dela aqui Que é o que tá faltando Mais ou menos Eu vou gastar aí Pelo menos vinte mil né Então deixa Deixa eu juntar a grana Daí a gente constrói tudo uma vez Quer dizer Quer saber Eu vou dar top Fleet aí Pronto Deveria funcionar não Não deveria funcionar Tá bom Que isso Não Essa missão aqui eu não quero fazer Pera Pegamos o Starfighter Ele conseguiu fazer isso Sem problemas Perfeito Maravilhoso Podemos mandar ele novamente Vai lá pro império Roube Vou botar a construção Search Energy Estou perdo Weapons Why not Sign Continuar roubando Tecnologia desses caras Gostei dessa mecânica De roubar a tecnologia Interessante Break to go Em reparar a fragata Legal Miss Deixa eu dar uma olhada aqui Estamos pesquisando agora Enhancement Commerce Eu deveria ter pago Ah não tenho grana Não tenho mil créditos É Definitivamente está faltando dinheiro Né galera Essa é a grande verdade Está faltando dinheiro Não tem o que fazer Uma das coisas que eu não Não dei uma olhada É se nosso Deixa eu até ver Aqui agora Galera Acho que é Aqui Dentro de facilities Aqui Não Não É aqui na verdade Opa Tem mais um Resource Location Quatro De cenário Eu quero ver Esses caras Se eu consigo Fazer o retrofit De fato eu consigo Não está automático Espera Isso não está automático Isso aqui é sério Cadê o Resource Station Automático Ativo Retrofit Está tudo automático Por que não está automático Aquilo ali então Sim Com certeza Eu quero automatizar Aquilo Colonizamos o lugar Maravilhindo Vamos voltar para cá Você por favor Retrofit Esses outros lugares Já estão Tá Então Só você Na verdade Que não estava Com o Retrofit Isso aqui é RB1 Ainda Uma coisa Muito errada Aqui né Está construindo Tá bom Retrofit Planetário Construindo Não Ele está Falando Para a gente Construir um Planetário Center No Prisbin Whatever Construir Também Nem sabia Que dá Para fazer Mais Quer duas Naves de construção E de exploração Mais Por 9 mil Créditos Construir Pode ser Também E a outra Coisa que eu Quero fazer É clicar Aqui E colocar Top With Flits Pronto Estamos Toda a grana Agora Todo o Dinheiro Fragata 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 Fuel Tanker Agora sim Agora quase São 12 Naves Faltando Não São 11 Naves Mesmo Que faz parte Dessa Barata Ok Beleza Deixa tudo Construir Gostei Gostei Deixa elas Construírem Ficaram mais Fortes Enfim O poder Dela Que está Baixo Nesse Momento Talvez A gente Precisa De um Air Troops Coisa Desse Tipo Eu falo Para carregar Mesmo Nesse Lugar Aqui O que está Rolando Aqui O que é Isso O que é Isso aqui Tem esse Símbolo Fragata Sendo Construída Construção Chips Sendo Construída Não sei Exatamente Para que Outra nave De construção Porque Eu tenho Impressão Nós temos Naves Paradas O que está O que está Rolando O Endifference Research E esse Cara Que conseguiu Pegar Sem Ser Detectado Legal A O É A Parte Desses Caras Estão Automatizados Os Caras De Exploração Então Está Tranquilo Agora E Minhas Naves De Construção E Deveriam Estar Aqui Construção Chips Ok Automático Automático Perfeito Vocês vão Fazer Alguma Coisa Aparentemente Não Quero construir Alguma Coisa Para pegar Caslão 14% Só Para 14% De Caslão Não quero Não 14% De Caslão É muito Pouco Não Não Quero Não 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 Quero Não Quero 14% De Caslão Não Quero Nova Nave De Construção Feita Com Sucesso Possuímos Os Sensores De Longo Alcance Que Maravilhinho Vem Aqui Só Garantir Que Ela Está Automatizada De Fato Está Perfeito É Galera Não Tem Muito O O Que Fazer Aqui Tranquilo Por Enquanto A Descobriu aqui Nave Exploração Completa Nova Fragata Completa Esse Cara Roubou O Negócio Sem Ser Detectado E Nós Pesquisamos O restante Do Mecanismo De Exploração Aqui Legal Galera Cara Estou Estou Melhorando O Command Center Sério Eu Coloquei Isso Não Eu Só Tive Um Up Ali Planetary Exploration Posso Ir Storage Transport System Improved Colonization Eventualmente Nós vamos Precisar Mas Não Agora Eu Provavelmente Preciso Melhorar Minhas Defesas Coisas Desse Tipo Face Construction Não Me Parece Ruim Mais Armadura Também Não É Ruim Enfim Tem Algumas Coisas Aqui Para A gente Decidir Depois Mas Agora Vou Encerrar Esse episódio Esse episódio É o último episódio Que está Vindo Para o canal Pelo Menos Por Enquanto Eventualmente Eu posso trazer Distant Worlds 2 Novamente Mais uma Chance Para o Jogo No canal Mas Por Enquanto A série Está sendo Movida Lá Para o Twitch Então Me Acompanha Lá Na plataforma Host Tchau